Boa tarde, você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro nesta quinta-feira. Após abrir em queda, as principais bolsas mundiais operaram com volatilidade na primeira etapa do dia. No final da manhã, os índices tomaram fôlego, sinalizando ganhos. Hoje os agentes estiveram atentos à divulgação dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. De acordo com o Departamento de Energia do país, houve retração de 5,9 milhões de barris na semana encerrada no dia 4 de setembro ante a semana anterior. O governo norte-americano divulgou ainda déficit comercial de US$ 32 bilhões em julho de 2009. No mês anterior, o déficit foi de US$ 27,5 bilhões. O resultado veio pior que o esperado pelo mercado. Ainda no país, foi revelado que os novos pedidos de auxílio-desemprego caíram 26 mil na semana encerrada em 5 de setembro. O número de solicitações passou de 576 mil para 550 mil. No Reino Unido, hoje o BOE anunciou a manutenção da taxa básica de juros em 0,5% ao ano. Por aqui, o Ibovespa segue com ganhos tímidos. Há pouco, o índice subia cerca de 0,5%. Os agentes acompanharam pela manhã a divulgação da ata do Copom. De acordo com o documento, a taxa básica de juros deve permanecer inalterada por um bom tempo. Para a instituição, a postura cautelosa deve atenuar riscos de mudanças abruptas da política monetária. Também foi revelado que o IPCA teve variação de 0,15% em agosto. Este é o menor patamar desde setembro de 2007. Na renda fixa, os contratos de DI sinalizam baixa. Em instantes atrás, o DI com vencimento em janeiro de 2011 apontava a taxa anual de 9,68%. No câmbio, o dólar fechou a primeira etapa dos negócios em queda, vendido a R$ 1,82. Voltamos às 6h30 da noite com mais informações, investimentos e notícias e o portal interativo de economia. No câmbio, o dólar fechou a primeira etapa dos negócios em queda, vendido a R$ 1,82.